Essa projeção que o Zé Maria fez sobre a Venezuela, Elon Musk e também Maria Corina Machado fizeram críticas ao impacto do socialismo na Venezuela, destacando como a gestão de Hugo Chaves acabou com a economia do país. Musk, inclusive, enfatizou que sem as políticas extremistas, a Venezuela poderia ser próspera, muito próspera. Enquanto isso, Corina Machado falou da luta pela liberdade e democracia visando uma nação com economia de mercado e Estado de Direito, aberta a investimentos globais após superar a ditadura de Nicolás Maduro. Ela também fez denúncias sobre as violações ao acordo de Barbados por Maduro, incluindo sua inelegibilidade e repressão a apoiadores. Vou começar essa com o delegado Palum, parlamentar, acompanho o dia a dia de Brasília e vários deputados estão de olho e atentos à situação na Venezuela, não é mesmo, deputado? Queria, claro, que o senhor trouxesse uma reflexão sobre essa situação atual do país e essas críticas à Venezuela de Corina Machado e Elon Musk, dizendo que seria um outro país se os ditadores não estivessem no poder há tanto tempo. E eles estão corretíssimos. É uma ditadura, ele faz o que quer, ele chuta o escritório da ONU como se não fosse absolutamente nada, ele impede que seus concorrentes possam ali disputar o pleito, ele persegue seus opositores e tem que ficar exilados, inclusive nos Estados Unidos. Então, o que você vai esperar de um país como esse, cuja população 94% vive em extrema pobreza, aonde parte dos seus generais são responsáveis por um cartel de droga, inclusive passa pelo Brasil. Essas drogas entram pelo Brasil e depois elas seguem destino para a Europa, muitas vezes Estados Unidos. O que você vai esperar de um país como esse, que oprime o seu povo e que no Brasil a gente deveria ter nossas autoridades, né, o chefe do poder executivo, se insurgindo contra isso? Afinal de contas, eles pregam tanto uma democracia, mas o país vizinho, que eles são aliados, eles simplesmente fecham os olhos num silêncio ensurdecedor. Marta, o que seria a Venezuela se não tivessem passado por lá Hugo Chávez e Nicolás Maduro, hein? Talvez fosse um país com uma história mais parecida com a do Chile, né? O Chile passou por uma espécie de milagre econômico e avançou na frente de todos os outros países da América do Sul. Eu queria só falar aqui do Elomansky, o Elomansky tem se mostrado um gigante na luta pela liberdade. Ele acabou com a censura no Twitter. O Twitter hoje, provavelmente, é a única plataforma entre as grandes redes sociais que realmente promove a diversidade de opinião. Não que todos os problemas estejam resolvidos, né? O Twitter não consegue escapar de determinadas pressões quando o Estado usa mecanismos jurídicos para calar opositores. Mas logo que assumiu a empresa, o Elomansky abriu os arquivos do Twitter. E uma reportagem feita por jornalistas americanos mostrou como as agências do governo americano tinham um canal direto com os funcionários do Twitter, determinando remoção de postagens, censura a usuários e, recentemente, foram abertos os arquivos relativos ao Brasil. E surgiram aí surpresas interessantes. Você, José Maria Trindade. Olha, é evidente que a Venezuela seria bem melhor se tivesse adotado, lá atrás, a economia de mercado. Ainda há tempo, mas é como na Argentina. É uma luta que tem que ser travada ali fortemente para resultados no futuro. A Venezuela, ela produzia um petróleo bom, num momento em que o petróleo tinha um preço bom no mercado internacional. E aí, chega o Hugo Chávez, que transforma a Venezuela nisso aí. Aí está a origem. Uma tragédia dessa não é feita do dia para a noite. E os responsáveis por isso são os pais dos que estão lá agora, que votaram no Hugo Chávez, que acabou, eu me lembro de discursos no Senado, lá atrás, dizendo que, olha, o Hugo Chávez está levando a Venezuela para a ditadura, porque não há transmissão de poder. Quem fica muito tempo no poder acaba achando que aquilo é a extensão do orçamento dele. Então, a alternância de poder é um dos aspectos exatamente da democracia. Não há como um país se desenvolver diante de uma ditadura. Um caso único que é uma coisa, um regime meio parecido, que é a China. Onde o Xi Jinping é o presidente do Partido Comunista, do PC, né? E ele acumula tudo, a presidência do país, a presidência do PC, e administra ali a China como se fosse dele. Então, ele determina onde monta uma fábrica e determina quando se cria um novo produto, ou para onde vai, qual a expansão, tudo é ele. Acontece que, se substituir o Xi Jinping, a China pode ter uma descontinuidade desse processo muito grande. Então, não funciona. A economia de mercado é a grande invenção da humanidade. Seguramente, a Venezuela seria bem melhor se não houvesse o fechamento do mercado. O mundo estaria lá investindo, inclusive, o Brasil. O Brasil teve refinarias nacionalizadas lá. Ou seja, bateram a carteira do Brasil. Agora, Beraldo, eu já escutei várias projeções do que seria a Cuba se não estivesse sendo administrada por ditadores há tantas décadas. Dá para fazer o mesmo paralelo com a Venezuela, né? Claro que dá. E Venezuela seria o grande exemplo da América do Sul. Tinha total capacidade de ser um país altamente desenvolvido, proporcionando bons empregos, alta renda para a sua população e ter níveis incomparáveis de desenvolvimento humano. Mas, José, a gente precisa se lembrar que não é só o problema de refinarias brasileiras encampadas, como aconteceu lá na Bolívia também, com planta da Petrobras. A gente precisa lembrar que houve um projeto celebrado não faz muito tempo entre o governo brasileiro e o governo da Venezuela, onde ambos investiriam em condições iguais numa refinaria no Brasil. E o que aconteceu? Aqueles 2 bilhões de dólares que deveriam ser divididos entre os dois países foram pagos só pelo Brasil, porque a Venezuela nunca pôs um centavo. Mas é claro que estamos no Brasil, não é só isso. Essa refinaria de 2 bilhões já custou mais de 10 e não está pronta. Esse é o retrato, essas coisas que nos aproximam da Venezuela, essas coisas que tornam Venezuela e Brasil nações irmãs quando essas circunstâncias acontecem. O que a gente absorve da Venezuela é o que é de pior, é o que eles mandam de pior em termos de mensagem, em termos de exemplo, em termos de conduta. Mas o Brasil está aqui, prontinho para ser entubado pela Venezuela. Vem, Venezuela, faz de mim o que você quiser. E assim a gente vai sendo, de novo, humilhado, dia após dia, diante deste ditador irresponsável, sanguinário, tem sangue nas mãos, procurado internacionalmente por tráfico de drogas. Amigo de ditadores dos piores no mundo. Mas aí quando vem o Brasil é tapete vermelho. Jantares, recepções, muita festa. E aí, que exemplo que a gente dá para o mundo? Quem no mundo vai nos levar a sério? Pois é, a gente vai seguir acompanhando. Alguém quer fazer um complemento? Você pediu, Mota? Eu acho que isso que o Cristiano Beraldo levantou é muito importante, né? Porque mostra a conexão que existe entre as relações internacionais do país e as coisas que acontecem dentro, né? Quem você escolhe para ser seu amigo diz muito sobre quem você é. Não dá para você fugir disso, né? Então, muitas vezes, políticos tentam aparentar que são a favor de determinadas ideias, mas basta você ver em companhia de quem eles andam e aí você vê qual é a verdadeira natureza do que eles estão pensando e planejando. Então, vamos lá.